O primeiro a tirar a meia do outro ganha. Vem. Ai! Ai, ei! Vai levar a meia! Ai, filha da mãe! Nossa, é forte! Meu Deus, esse ele é forte! Ai, filha! Não valeu! Não valeu! Esqueci que ganha pra tirar a meia! Sai! Sai! Já acabou! Já acabou! Já acabou! Nossa, mano! Não sai nem brincar!